Um alimento rico em nutrientes e vitaminas indispensáveis à saúde. Durante a Semana do Peixe, restaurantes populares e cozinhas comunitárias vão mostrar como o consumo de pescado pode ser, além de saudável, muito gostoso. A carne branca, a textura macia e o sabor único fazem do peixe um alimento irresistível à mesa. Além disso, o pescado é rico em nutrientes e vitaminas, fundamentais para o bom funcionamento do corpo e para a prevenção de doenças. As doenças cardiovasculares, as diabetes e assim vem outros colesterol alterados. Os brasileiros ainda consomem menos pescado do que o indicado pela Organização Mundial da Saúde. O consumo atual está em torno de 9 quilos por habitante ao ano, enquanto que o ideal seria de pelo menos 12 quilos. E para estimular o consumo de pescado, até o dia 15 deste mês, acontece em todo o país a Semana Nacional do Peixe. No ano passado, a campanha aumentou em 20% o consumo nacional de peixes e ainda conseguiu uma redução de 24% nos preços. Na campanha deste ano, 93 restaurantes populares e 136 cozinhas comunitárias do país vão colocar o peixe como prato do dia. Este restaurante popular de Brasília já incluiu o pescado no cardápio pelo menos uma vez por semana. Semana que vem a gente vai ter o escondidinho de peixe, que é uma receita nova, é uma coisa para a gente estar estimulando. A gente estimula sempre colocando molho de ervas, que são ervas finas, diferentes, que têm um gosto melhor, a muqueca, o molho vermelho. E assim estamos até testando outras novas receitas para a gente estar incluindo no cardápio futuramente. Esta dona de casa trouxe os dois netinhos para comer peixe no restaurante popular. Sempre estimulo eles a comerem, porque o peixe é saudável.